Diante de Tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O Teu olhar me acompanha e sabes quem eu sou. Ao enxergar Tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor. Por isso venho Te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar. Morar em Teu coração e entregar-me a Ti inteiramente. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a Te render. Toma-me ao ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em Teu altar, Senhor, me abandonarei no Teu amor. Em Teu altar, Senhor, me abandonarei no Teu amor. Em Teu altar, Senhor. Por isso venho Te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar. Morar em Teu coração e entregar-me a Ti inteiramente. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a Te render. Toma-me ao ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em Teu altar, Senhor, me abandonarei no Teu amor. Em Teu altar, Senhor, me abandonarei no Teu amor. Em Teu altar, Senhor. Em Teu altar, Senhor. Em Teu altar, Senhor. Em Teu altar, Senhor.